Vamos fazer contato com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Proan, Carlos Bocuí. Bom dia, Bocuí. Bom dia, como vai? A gente vai indo bem, né? Conforme o possível no Brasil, que além de viver uma pandemia, tem também aí tentativas de se passar boiada, como diria o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, numa reunião de abril do ano passado. E nesse sentido, Bocuí, nós tivemos ontem a Câmara dos Deputados aprovando o projeto de lei 3.729, rejeitando os destaques que foram apresentados ao texto original e finalizando uma discussão que já estava ali no Congresso há 17 anos, só que com um texto que não foi discutido, foi na verdade discutido só a portas fechadas com parte do segmento do Congresso Nacional, segundo muitas instituições denunciam. Como é que você viu a aprovação desse projeto de lei, Bocuí? Olha, o que a gente pode falar de primeiro plano é que a proposta, ela vinha sendo discutida de revisão do licenciamento ambiental desde 2004. E durante esse processo, nós acompanhamos várias propostas diferentes, várias relatorias diferentes, mas o que aconteceu realmente é o que você falou. Na última semana surgiu um texto novo, que inovava, tinha uma porção de dispositivos que não haviam sido debatidos publicamente e sem nenhum aporte técnico-científico. Porque quando você fala da questão ambiental e do licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos mais importantes da política nacional do meio ambiente, a gente fala de avaliação de impactos ambientais. Isso é uma área técnica, uma área que necessita de um debate técnico-científico para situações específicas. Então, sem esse debate, o que houve foi a apresentação de um projeto que era de interesse do agronegócio e de empreendimentos maiores de infraestrutura. Isso foi colocado sem nenhum debate com a sociedade. Ou seja, nós temos um projeto que é tão ruim que ele inviabiliza a própria figura do licenciamento ambiental, na medida que o licenciamento ambiental é um instrumento que necessita de critérios para avaliação de impactos ambientais. À medida que ele elimina esses critérios, ele tira a finalidade do próprio licenciamento. Ou seja, o projeto de lei é tão ruim que ele anula, em essência, o licenciamento ambiental no Brasil. Na prática, o que passa a vigorar é uma não licença, Bucui. Quer dizer, essa questão do autolicenciamento facilita demais e acaba propiciando que haja, inclusive, novas tragédias ambientais no Brasil. É isso? Exato. Por exemplo, o que você faz para avaliar impacto ambiental? Tem que haver a participação de técnicos, tem que ter uma avaliação externa. Então, quando se institui, se inova com autolicenciamento, licenciamento autodeclaratório, quer dizer, aquele que empreende, ele declara que está tudo bem com o empreendimento dele, é como se eu declarasse que eu sou um bom motorista e pegasse a minha carta de motorista. É uma situação que chega a ser risível, porque ela não tem, não guarda fundamento, não guarda paralelo. Além disso, além do autolicenciamento, o projeto dispensa de licenciamento uma série de atividades. Por exemplo, lançamento de influentes, estação de tratamento de influentes, como se isso não fosse impactante. Por várias vezes, eu trabalhei na área ambiental, junto a comunidades indígenas, impedindo que houvesse lançamento de influentes nas águas de rios que passavam por reservas indígenas. Então, é impossível você admitir que uma estação de tratamento de influentes, ela não seja impactante, como qualquer outra obra é. Por exemplo, estruturas para as forças armadas. Então, cria uma série de exceções que, na verdade, elas inviabilizam a percepção do licenciamento ambiental. Uma das piores coisas é a liberação de pequenos empreendimentos do agronegócio. Então, o problema hoje, Glauco, é que na intensidade das atividades humanas, quando você tem uma série de empreendimentos pequenos numa mesma região, o conjunto dessas atividades provoca uma sinergia de impactos e uma cumulatividade de impactos que, às vezes, é muito pior do que um grande empreendimento. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, com o uso de agrotóxicos no solo, em pequenas propriedades de uma região mais sensível, mais frágil, você acaba tendo na água, nos reservatórios de abastecimento humano, elementos perigosos à saúde. Então, toda essa perspectiva que se tinha no licenciamento ambiental acabou sendo desprezada e perdida. Então, nós ficamos com uma lei que ela é insuficiente para a proteção ambiental. Em sendo insuficiente para a proteção ambiental, ela é inconstitucional. E o que vai acontecer? Ao final do processo, isso será certamente judicializado, talvez por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, se ela for aprovada pelo Senado Nacional. E, Bucuí, você falou em terras indígenas, o que remete aqui à questão das unidades de preservação e o ICMBio. Segundo esse projeto, também perde o poder de veto a empreendimentos e obras que possam impactar essas unidades de conservação, que são os territórios indígenas também, as RESEQs, e, ainda por cima, exclui a necessidade de avaliação de impacto e medidas preventivas para terras que estão em processo de demarcação. Quer dizer, é um processo mesmo de terra arrasada, quando a gente detalha aqui os diversos pontos desse projeto, Bucuí? É, por exemplo, as terras indígenas do Brasil, elas ainda, 40% dessas terras, estão em processo de demarcação. E o que o projeto faz é não exigir que essas terras que ainda não foram demarcadas, que elas sejam objeto de uma atenção especial. Quer dizer, se autorizar, a ideia é autorizar obras para essas terras não demarcadas oficialmente. Terras quirobolas são 85% das terras existentes no Brasil em processo de reconhecimento e demarcação. Então, todos esses territórios, voltados à proteção de comunidades tradicionais, elas acabam sendo simplesmente negadas do licenciamento. São tratadas como se fosse qualquer outra terra que não tivesse nenhum compromisso com populações tradicionais. Então, você veja a gravidade do problema. É você desconsiderar elementos sociais, as comunidades tradicionais. Isso é impossível, porque o objeto do licenciamento ambiental é exatamente a proteção dessa sociedade, da sociedade como um todo, que é, no final de contas, depositária dos efeitos positivos e negativos do licenciamento. Então, vai contra todo o princípio estabelecido na própria Constituição de Proteção da Saúde e da Qualidade Ambiental dos Brasileiros. Agora, quando a gente observa essa questão de uma mudança normativa tão importante, sem consulta à área técnica, que deveria, inclusive, opinar, como você mencionou, Bocuí, não dá para ter isso como um fato isolado. Na verdade, faz parte de um contexto muito maior, não só nessa questão legislativa, mas também no próprio desmonte de órgãos responsáveis pela proteção do meio ambiente no Brasil. É um projeto bem amplo, Bocuí. Olha, o projeto, ele foi um projeto encomendado. Ele veio pela mão da bancada ruralista. A bancada ruralista tem 30% do Congresso Nacional. Os empreendimentos deveriam ser avaliados por uma área mais técnica, mais científica. Não há nenhum problema de você ter diversas representações no Congresso defendendo os seus interesses de forma clara, de forma ética. Mas, quando se faz um processo, como foi feito agora, sem a oitiva da sociedade, da ciência, você está claramente favorecendo esses setores, que são os setores do agronegócio. E aí nós temos um grande problema, que é o conflito de interesses. A casa maior, o legislativo brasileiro, ele não pode abrigar tamanho conflito de interesses entre o que é privado e o que é público. A partir do momento que você vê deputados advogando em causa própria, porque são proprietários de terra, porque representam esse setor, e você tem, por outro lado, a negação da representação ambientalista, a oitiva, no setor especializado, nós estamos praticando uma posição negacionista, a negação da ciência. Então, o que se viu foi exatamente esse processo, que eu entendo que é um processo de conflito de interesses, e que, onde prevaleceu o interesse privado, sobre o melhor interesse público. Isso é lastimável. E o que é pior, isso vai refletir duramente na imagem do Brasil no exterior, porque as commodities, elas ficam mal vistas, ainda mais mal vistas do que já são, junto à comunidade europeia, junto à Organização de Cooperação para o Desenvolvimento, que o Brasil quer participar, a OCDE, ficam mal vistas nos acordos com o Mercosul, e aí você tem um parlamento europeu muito exigente, muito atuante nesse aspecto. Então, é muito importante que todas as iniciativas legislativas no Brasil, elas persigam os objetivos da sustentabilidade, da proteção da biodiversidade, ou seja, aquilo que o Brasil acordou internacionalmente, e aquilo que está na agenda climática. Da forma como esse projeto aconteceu, ele fere esses princípios internacionais, e isso acaba prejudicando, ao final, a própria balança comercial brasileira. E quando a gente acompanha o discurso, um discurso recorrente de alguns parlamentares que defendem essas mudanças no licenciamento ambiental, a sua própria extinção, que pode acontecer na prática, tem ali aquela questão de opor o progresso à preservação ambiental, que, mais uma vez, também, dentro do âmbito do negacionismo que domina o governo de Jair Bolsonaro e a sua base no Congresso Nacional, é uma falsa dicotomia, Bocuí, porque, na verdade, existem modelos de desenvolvimento que, justamente, aliam a preservação ambiental com a questão da economia. Aliás, existem projetos aqui no Brasil, em diversos lugares do mundo. Então, mais uma vez, esses parlamentares, na verdade, querem beneficiar determinados setores, como você ressalta, ressalta, mas com base numa dicotomia falsa? Pois, eu assistia à plenária da Câmara Federal e me impressionou exatamente essa visão, porque os deputados favoráveis à proposta, eles falavam em desenvolvimento, nós temos que promover o desenvolvimento no Brasil, só que a palavra desenvolvimento, ela, para não ser crescimento, ela já implica, necessariamente, em integrar a questão ambiental. O conceito de desenvolvimento, ele é um conceito onde há uma responsabilidade socioambiental envolvida e benefício de toda a sociedade. Então, o que nós vimos foi uma defesa do crescimento econômico, que é uma forma muito antiquada, colonialista, onde você simplesmente expolia os bens naturais e sacrifica o futuro por um lucro mais imediato. Então, essa confusão que se faz sobre o que é o desenvolvimento ficou patente. Isso demonstra também uma coisa muito grave, Glauco, que é o despreparo da nossa Câmara Federal para tratar das questões ambientais por falta de uma visão conceitual adequada. Não se percebe aquilo que está escrito na própria Constituição. E aí, fica mais grave o problema, porque, quando não se ouve a sociedade, quando não se ouvem especialistas para determinar como deve ser tratado o impacto ambiental, que é parte integrante do conceito de licenciamento ambiental, a gente fere a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente fere até a própria Constituição Federal que estabelece no capítulo do meio ambiente essa premissa de avaliação de impacto ambiental que deve ser sempre prévia. Ela deve ser estudada antes que ocorra o impacto na realidade. Esse é o objeto do licenciamento ambiental, dos estudos de impacto ambiental. Então, esse despreparo dos nossos parlamentares, associado a um conflito de interesses evidente, demonstra que nós temos que aprimorar o Congresso Nacional. Nós temos que escolher melhor os nossos representantes, porque, se tivermos lá um grande lobby do agronegócio, em maioria, o que vai acontecer é que nós vamos perder toda a legislação ambiental para atender os interesses desse setor. E não é isso que se entende como democracia. A democracia tem por base a igualdade. E a igualdade, dizia Aristóticos, a verdadeira democracia, é exatamente você contemplar todos os brasileiros, inclusive quem ainda não nasceu, porque esse é o princípio do desenvolvimento sustentável. A proteção ambiental, ela visa a manutenção das condições essenciais também para o futuro. Nós estamos perdendo essa visão tão importante que é uma visão de futuro, que o mundo tem, que o mundo pratica hoje. Os países estão voltados a esses acordos internacionais que têm essa visão e o Brasil vai ficando isolado desse processo, quando ele constrói legislações que são nocivas à proteção ambiental. E aí não passa a ser só uma questão de imagem internacional, mas como você destacou, o Brasil é signatário de acordos e convenções internacionais que zelam pela preservação ambiental e ao aprovar esse tipo de legislação contrária aos acordos que o Brasil já assinou, o Estado pode ser responsabilizado, inclusive. Ou seja, não se trata só da questão da imagem que já é algo muito grave porque prejudica o Brasil e prejudica a sua própria economia, mas também pode haver uma punição, uma responsabilização maior lá na frente, Bocuí? Pode. Na medida em que você atinge determinado ponto, isso se insere também na percepção de que proteger a questão ambiental envolve, em grande parte, direitos humanos, porque as questões ambientais são direitos humanos fundamentais. Na Constituição, algumas dessas questões são previstas como direitos fundamentais. E os reconhecimentos internacionais, eles realmente, eles dão conta desse problema. Então, além de vulnerabilizar o Brasil na sua imagem, nos acordos internacionais, ele também sujeita o Brasil a penalizações. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, ela tem um dispositivo, está sendo discutido agora, que aquele país que produz as custas da degradação ambiental, ele pode ser penalizado com sanções. Então, já existem dispositivos, além dos tribunais internacionais, o Tribunal da ONU, o Tribunal de AIA, outros tribunais que tratam das questões ligadas à questão ambiental e direitos humanos, você tem ainda sanções pesadas para os países, inclusive de sobretaxa, sanções que são financeiras. Então, existe toda uma sorte, um arcabouço de medidas que podem ser tomadas contra o Brasil ao longo desse processo, que o Brasil, na verdade, que os parlamentares não consideraram, vulnerabilizaram o Brasil frente à comunidade internacional. Então, esse aspecto, de fato, é muito preocupante. Agora, para se acionar uma coisa nessa linha de responsabilização de direito, você tem que ter os efeitos, a materialização do dano. É isso que me preocupa, porque ao longo do tempo, toda essa fragilização, ela vai provocar danos ambientais. E a pergunta é, quem vai pagar por isso? Quem vai reparar esses danos? Então, nós ficamos aí numa situação muito vulnerável e muito preocupante. e aí, a conclusão é de que o que poderia ser uma boa lei no sentido dela aprimorar o licenciamento ambiental, ela se configura hoje como uma lei tão frágil e um pântano jurídico tão evidente que haverá um índice de judicialização de ações judiciais muito maior do que havia antes, do que o normal. Então, nós acabamos sujeitando todo esse processo de fragilidade a um processo de escrutínio pela justiça. E é isso que vai acontecer. Se a lei vigorar, nós vamos ter muito mais ações judiciais contestando os licenciamentos ambientais. Isso é muito ruim para a sociedade porque fica sujeita a se mobilizar constantemente para fazer valer os seus direitos que já deveriam ser considerados por quem empreende e, por outro lado, quem empreende, quem faz o empreendimento está sujeito a ações judiciais e haver o seu processo de licenciamento naufragado à justiça. Ou seja, não é bom para ninguém. Esse tipo de regra, esse tipo de desregramento, ele acaba trazendo uma insegurança muito grande. Ou seja, cai por terra também um dos argumentos que os parlamentares estavam defendendo ali, os parlamentares defensores desse projeto estavam alegando para justificar a sua aprovação de que ele traria segurança jurídica. Na prática, além de infringir pontos da legislação internacional, também o projeto de lei afronta parte do texto constitucional segundo muitos especialistas. Então, caso seja aprovado no Senado, esse texto ainda vai enfrentar todo esse processo de judicialização, Bocuí? Exatamente. Você cria um pântano jurídico porque quando os deputados falavam em eliminar conflitos jurídicos, isso é uma balela. Nós temos uma grande, eu diria, vários dispositivos, desde o Conselho Nacional do Meio Ambiente que produziu a Resolução 237 e outras normas ambientais, que elas estabelecem claramente, de forma técnica, qual deve ser o procedimento para o licenciamento ambiental. E a partir do momento que você cria exceções, que você excepcionaliza, que você cria o autolicenciamento, etc., você vulnerabiliza todo esse processo de construção anterior. E é isso que implica em segurança jurídica, porque vai implicar na falta de leitura dos impactos ambientais dos empreendimentos, sejam eles cinérgicos, sejam eles porque deveriam ser declarados e não foram, não foram estudados pela dispensa, não é? Então, isso sim traz uma enorme insegurança e não o contrário, não é? O que se tentou fazer foi um processo de facilitação, não é? E há de se pensar também, Glauco, se compreender claramente que a nossa legislação, ela veda o retrocesso ambiental, não é? A partir do momento que você tem dispositivos que são claros, que eles fazem a proteção ambiental, e se num determinado momento você retira esses mecanismos, você só pode fazer isso se o bem a ser tutelado, que é o meio ambiente e a saúde da população, ele não existiu mais. Então, a partir do momento que os bens estão aí, o meio ambiente como um bem natural, a saúde das pessoas, todos os elementos que eram protegidos anteriormente continuam aqui, não é possível você retroagir em proteção ambiental. Esse é o princípio do não retrocesso que é constitucional também. Então, o que esse projeto vai enfrentar, além de tudo que a gente já colocou aqui, é essa questão do retrocesso. O que nós esperamos agora é que o Senado tenha um bom senso de discutir mais esse projeto e de barrá-lo da forma como ele está. Bocuí, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Vamos acompanhando. Vamos acompanhando, a gente volta a conversar. Falamos aqui com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, Carlos Bocuí. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.